com entrega de encomendas, ou seja, pedalo o dia todinho. Ainda assim, você recomenda que eu faça cardio? Recomendo, mas eu recomendo que você faça intenso. Eu acredito que assim, se você for fazer um cardio contínuo, a gente tá... repetindo alguma coisa que você consegue fazer. Isso não muda nada, tá? Agora, se a gente fizer um HIIT na sua rotina de cardio, aí sim a gente muda alguma coisa. Agora, por que você tem que fazer isso? Porque o fato de você fazer entrega faz com que você pare, acelere, tenha subida, tenha descida. Isso não conta como um treinamento. Isso conta, por exemplo, como uma competição. Ou seja, todo dia é dia de competição pra você. E você sofre demandas diferentes. Não tem um dia que pra você seja o mesmo pedal. Você pode pedalar a mesma distância, mas como tem caminhos diferentes, tem subida, descida, reta, e isso faz algumas alterações, tá? Em relação a um treinamento de cardio, o que você precisa, na verdade, é de uma... Como é que fala? De uma consistência de estímulo. Você pode, por exemplo, Obrigado.